Oh, sabia, celesteiro da floresta O teu cantar é tristonho igual o meu E eu não sei se sofremos a mesma dor Ou talvez o meu destino é igual o teu E eu também sou cantador celesteiro Mas há momentos que minha alma triste chora Eu só esqueço as tristezas e amarguras Quando te ouço a cantar no pé de Amora E eu adoro o teu cantar de madrugada Despertando a natureza adormecida Em silêncio eu escuto a sinfonia Vai colorindo a canção da minha vida O João de Barro anuncia tempo bom A Saracura também canta na cascata E o conjunto do maestro sabia Num festival anuncia lá na mata E quem coloca um sabia na prisão Está tirando a liberdade de um artista E pois não sabe que o pássaro cantor Aí é a grande inspiração do repentista E como nós adoremos a liberdade E pra cantar numa noite enluarada Aí é de justo que um pássaro que canta Esteja livre pra cantar pra sua amada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto